Música A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai oferecer um curso sobre análise de comportamento aplicada na escola. A técnica, conhecida como ABBA, ajuda professores a lidar com diferentes tipos de problemas de comportamento em indivíduos com autismo e outros transtornos de desenvolvimento e aprendizagem, principalmente em um espaço coletivo como a escola. Além de técnicas para alfabetização e conhecimento matemático, o curso vai ajudar professores a atuar na inclusão desses alunos, buscando melhorar a convivência no espaço escolar. Tenho andado por toda Santa Catarina e tenho percebido que falta conhecimento de métodos para poder orientar o professor, para ele trabalhar estes temas tão importantes com as pessoas, principalmente quem tem o espectro autista. É um tema que a gente consegue buscar conhecimento somente em cursos internacionais e o Parlamento, então, neste momento, tenta levar esta oportunidade para os professores, para que o professor de Santa Catarina conheça, aprenda tudo o que tem de melhor em técnicas para poder trabalhar este aprendizado com essas pessoas especiais. Com inscrições gratuitas, o curso será promovido pela Escola do Legislativo do Parlamento. As aulas, realizadas via plataforma Zoom, acontecerão de 29 de outubro a 3 de dezembro, sempre às sextas-feiras, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Somente terão acesso os participantes inscritos no site escola.alesc.sc.gov.br. O presidente do Parlamento catarinense destacou a importância do Legislativo promover o debate e também cursos voltados aos cuidados e direitos das pessoas com deficiência. O Parlamento catarinense tem sido muito sensível à discussão desses temas, temas importantes que envolvem a nossa sociedade e que há muito tempo estavam meio que esquecidos no convívio social. E hoje o Parlamento busca uma aproximação para com essas pessoas especiais e sobre elas trabalhar temas importantes que ajudam, quer seja a pessoa ou quem está trabalhando com a pessoa, quem está educando esta pessoa. Então tudo aquilo que envolve temas tão importantes como este, o Parlamento tem dado uma atenção toda especial.